Olá, sejam muito bem-vindos ao canal CPLP TV. Se ainda não for inscrito neste canal, inscreva-se e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que o YouTube lhe notifique a cada vídeo aqui postado. Fique conosco e vamos para o vídeo. Lubito é uma cidade e um município da província de Benguela, em Angola, localizada na costa do Oceano Atlântico. A origem da palavra vem do substantivo pitu, antecedida da partícula classificativa olu. Ficaria o termo olupitu, que significa a porta, o passadiço, a passagem, que as caravanas de carregadores ao descer dos morros vindos do interior procurreriam antes de atingirem a praça comercial da Catumbela. Com o uso contínuo e o tempo, tal substantivo comum passaria a nome próprio, pelo que iria perder a letra O inicial. Logo, Lubito foi aportuguesado para Lubito. O município do Lubito está administrativamente dividido em três comunas, sendo a sede correspondendo à própria cidade do Lubito, por vez chamada de comuna do Lubito-Canata, existindo também as comunas de Egipto-Praia e Canjala. O grande referencial geográfico do município é a Baía do Lubito, que juntamente com a restinga do Lubito, foram elementos fundamentais para a formação e desenvolvimento do porto e da cidade. Forma, juntamente com as cidades de Baía Farta, Benguela e Catumbela, a região metropolitana de Benguela, uma área de forte conurbação e ligação de serviços urbanos. Embora já houvessem propostas de fundação de uma cidade na Baía do Lubito, já no século XVII, não tomou efeito pelas ordenanças do Conselho Ultramarino em 1650, nem ainda das portarias régias de Dona Maria II de 1842. Estas ordenavam a deslocação da capital de Benguela para uma zona litorânea, mais favorável, limitada por morros, baixa e quebra-mar, restinga, segura e aliciante. Os primórdios da cabotagem datam de antes de 1797, quando se criou o Serviço Regular de Cargas por Lancha, do Sal das Marinhas na Foz de Catumbela, para a construção civil em Benguela. O município do Lubito é um dos poucos angolanos não capitais provinciais, com grande diversificação econômica, muito embora mantenha uma marcante especialização para as atividades logísticas. Na produção agrícola, as vilas comunas de Egipto, Praia e Canjala e a Vila de Anha, concentram muitas áreas de lavoura permanente e temporária, principalmente utilizando importantes águas do rio Balombo para irrigação. Sua produção gera certo excedente para atender a zona metropolitana da província. Uma das principais tradições culturais religiosas da cidade são Solenidades dos Santos Pedro e Paulo, promovidos pela Paróquia de São Paulo e Bela Vista pela Diocese de Benguela. A principal equipa desportiva do Lubito é a Académica Petróleos Clube do Lubito, que disputa o Girabola. Seu melhor resultado foi um vice-campeonato nacional em 1999. Este foi apenas um breve resumo sobre a cidade do Lubito, município de Benguela. Até o próximo vídeo! Se gostou, deixe o seu like!